Eu tô bem linda aqui, ó, com os meus dois e vai tudo pra viagem comigo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Barreto e hoje eu tô aqui no canal da Embeleze pra contar uma coisa pra vocês que vocês não estão preparadas. Ou melhor, tão sim, mulher. Segura aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. É bem verdade que a Embeleze trouxe lançamentos incríveis que a gente tá, assim, ó, comprando tudo, mas eu trouxe mais um pra vocês e vocês não poderiam ficar sem ver, sem conhecer isso daqui, gente. A Embeleze simplesmente lançou um kit de cronograma capilar, que é a coisa mais fofa desse mundo e muito prático e maravilhoso pra gente que gosta de testar tudo e quer testar todos e quer conhecer todos. Vocês vão amar, gente! É composto por dois kits, então este daqui, então vem hidratação, nutrição e reconstrução. Hidratação desse é Jaborandijoá. Nutrição, o Dr. Hissino, que eu amo. Um dos meus favoritos. E aqui o Power Max e alurônico, que é reconstrutor. Aí, gente, só nessa caixinha babadeira maravilhosa, atrás, ainda vem uma sugestão de cronograma capilar pra vocês. Então, ai, tô na dúvida, ai, não sei fazer cronograma capilar. A Embeleze faz tudo, você não precisa fazer nada, você só precisa aplicar, porque a Embeleze faz tudo pra você. Vem aqui um teste pra você fazer o teste de porosidade. Então, nesse teste, você vai pegar aí um copo de água, tá bom? Vai pegar um fiozinho de cabelo seu, vai colocar nesse copo. Se ele flutuar, ele tá com baixa porosidade, precisa de hidratação. Se ele ficou no meio ali, nem cá, nem lá, ficou na meiotinha, precisa de nutrição. E se afundou, ele precisa de reconstrução. E aí, gente, ele traz aqui pra vocês a sugestão pra você fazer. Então, se tá precisando mais de hidratação, você vai começar aqui por esse que é mais hidratante. Se precisa mais de nutrição, pelo segundo que é nutritivo, ou reconstrução pelo último. E aí, depois que você resolveu o problema imediato do seu fio, você pode fazer os outros cronogramas. Gente, Desembeleze não faz tudo. Então, nós temos essa versão que eu mostrei pra vocês, essa versão aqui que também tem a mesma caixinha com as sugestões aqui de cronograma capilar. Só que esse vem hidratação, o Super Babosão, que é o famosinho, queridíssimo da galera. Tem nutrição aqui com Novex Óleo de Coco, que é babadeiro. E tem a reconstrução aqui com cicatrização dos fios. Eu vou mostrar pra vocês, gente, que coisa mais perfeita, mais linda esses potinhos aqui. E eu amei a ideia da Embeleze, porque como eu falei pra vocês, a gente quer testar tudo. Então, quando a gente compra um cronograminha assim, a gente consegue saber qual deu mais certo, qual foi o melhor, pra gente logo se jogar no potão. Essas são as embalagens, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Cada uma vem com 100 gramas de produto, mas já devo avisar vocês que rende bastante. Vocês já conhecem, né, os produtos Embeleze. Se não conhece, tá perdendo muito tempo, viu, nega? Eles rendem muito. Eu tenho um cabelão aqui, eu consegui fazer algumas aplicações com esses potinhos assim. Fora que a gente consegue testar todos eles. É, pra viagem, gente, isso aqui é uma mão na roda. É fácil de levar, você tem o cronograma prontinho aqui na tua mão e na caixinha que você vai seguir. Você leva uma coisa só e tá com tudo pronto lá na sua viagem. Gente, é ou não é o kit do cronograma dos sonhos, gente? A perfeição, tudo prontinho aqui pra senhora só seguir. Você já encontra eles no ponto de vendas, tá? Mas tem também lá pelo site. Vou deixar link aqui pra vocês. A Embeleze vai colocar pra vocês o link e clicarem aí direto, tá? E ir pro e-commerce. E, gente, se joguem, porque são os títulos mais babadeiros de Embeleze. São os Novex mais famosos que trazem aquele resultado incrível com o cronograma completinho aí na sua mão. Super fácil de usar, gente. Corre pra lá, já garante o seu aí. É isso, gente. Deixa eu parar de falar pra vocês correrem lá, aproveitar. Comprem bastante e depois voltem aqui no vídeo da Embeleze pra contar o que vocês acharam da novidade, tá bom? Um beijo e tchau! 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 Tchau!